Fala galera, aí ó, mais uma aquisição aí ó, direto da cocheira JB aí ó, essa tem sangue hein moço, cê tá doido, é diferenciado hein, provavelmente vai virar matriz, se tudo correr bem, aí por parte de pai aí ó, cadeirudo, bico torto, por parte de mãe aí ó, a gente tem aí o sanguinário, motosserra velha, chip 100, aí ó, moleque é diferenciado, deixar crescer agora novinha ainda, ano que vem a gente vê aí já vai dar pra cruzar ela com certeza, olha a estrutura dela, diferente hein, forte, isso aí galerinha, bora, 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 investir aí, bora tentar melhorar cada vez mais nossa genética aí ó.